E aí, mano, você é louco, o Thiago vai salvar eu, filho, você tá maluco, parça? Ó, tem um gato do caramba, achei que esses gatos selvagens aí, mano, subiu em cima do som, eu esqueci de puxar a longa também, até da saveira eu esqueci de puxar a longa, ó, se liga. E aí zoou o falante, e aí, mano? Amigão, você vai ficar sem som ainda, hein? Não, mas, ó, você consegue arrumar ainda hoje esse som aí, velho? Porque, pô, é foda ficar com a Hilux sem som, mano. Não, não, já peguei o som, eu levei lá pra casa, agora só faltou o carro, né, pra mim já está lá. Não, mas, ó, antes disso daí, que faz o seguinte, quando você terminar lá de montar os falantes certinho lá, né, a parte que o gato rasgou, leva lá pra oficina que eu vou descer com a Hilux, aí a gente já monta lá. E, ó, se você for pra sua casa agora, leva esse controle aqui, ó, fazendo favor, ele tá com problema, não tá pegando muito distante. Demorou. Aí começa a falhar, tá, pega aqui, pega aqui, deixa eu entregar aqui, ó. Aí, vai lá. Demorou, hein? Ó, se você quiser sair com essa, a ver, a chave tá aí, documento no porta-luva. Não, 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 ó, ó, não, 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 não. Eu vou com a Hilux, se você tá chapando. Você põe um som na sua sabedoria, leva lá, mano, eu vou precisar dela, tem que fazer uns corre hoje. Entendi. Ih, azedela. Valeu, hein. Valeu, valeu. Espera aí lá, mano, arrumar aqui esse som pra mim, que, mano, é complicado ficar com a Hilux sem som isso aqui. Fica feião pro carro de frete, velho. Falou, fio, adoi. Ó o 1.6 turbin que não anda nada Meu Deus do céu, é bom, enfim, mano Deixa eu ir lá pra oficina, cara Porque tem que arrumar aquela moto da Júlia Na verdade não é da Júlia, né, mano É do cliente da Júlia E ela tá dando, sei lá, que ela disse que tá meio fraca Sei lá, vou dar um jeito de arrumar aquela S1000 Tem aquelas três motos pra gente tá vendendo Que a gente comprou do cara, né, mano Que é a XTzona, a CBR e a Titan 22 Tem a minha ML, né, mano Que tá lá pra também poder mexer E parece, mano, que tem um cara que conversou comigo Que parece que vai levar duas motos lá pra mim, mano Ele falou que usa as motos em corrida, sabe De arrancadão e tal, mas ele quer que eu mexo nelas É, porque ele falou que já levou uma moto Bem nas antigas, quando eu tinha a oficina lá naquela praça Aí eu falei, não, traz aí que a gente dá um jeito, né Ver o que tá acontecendo e arruma, né Então, mano, graças a Deus eu mal abri a oficina Tá ligado? E o bagulho tá como? Há milhares, irmão, tá? Tá estourando, parça Isso é bom demais, tá ligado? E outra coisa também, eu tô esperando chegar Essa semana ainda, mano Com o meu plotter da parte da eleição, tá ligado? Dos quadros, os adesivos, né Pra poder tá colocando nos carros Então eu vou começar, mano Tem que dar um jeito de ganhar desse salvador Porque se o salvador ganhar, fi, nós tá no prego, irmão Vai dar um payoff, fi Vocês vão ver, vai ser um pipinaço pra nós Vai tá maluco, fi Nossa, mas esse cara tá andando lento, hein Nossa, mas é ruim ficar sem som, né, mano? Olha isso aqui Caraca, mano Acho que eu vou ligar o som das portas mesmo Eu tô achando, hein, mano Na moral Aí, mano Se liga o somzão aqui, bravo, das portas, hein Chama, cachorro Olha, eu vou estourar os falantes das portas Tá chiando, velho Pelo amor de Deus, mano Esse aqui Será que o Jesus vai escutar, mano? Caralho Parou o bagulho do lado Ó, grave, ó, grave Nossa Os falantes de porta Vai explodir tudo, mano Olha Vou desligar aqui Até começou a falhar Começou a cheirar queimado, velho Pelo amor de Deus, mano Não dá não, mano Tem que colocar meus sons ao mesmo Porque senão eu vou ter que aumentar tanto assim no rádio aqui E aí esse falantinho da porta aqui não aguenta, né, irmão? Desligar a nave aqui Deixa eu ver que hora que é Uma e meia, velho Aê Boa, meu Tá maluco, filho Nossa, olha A traseira fica até mais alta sem som, velho Pelo amor de Deus, cara Fica estranhona, mano Não tem problema, não, filho Você tá doido, filho A bruta Vamos trabalhar Uai, cadê a Cadê a Titã? Será que já vendeu a Titã? Ó, maluco Você tá mexendo na Titã 0KM, xará? Primeiramente, boa tarde, né, amigão? Aí você chega falando com os outros, é? Caraca, mané Porque tu tirou o retrovisor Tirei o retrovisor, rabeta E olha aqui também Ah, isso aqui foi difícil de achar, eu adoro, hein? Você também tá no louco, mano Tá dependendo da moto 22-0, filho Ué, você, ó Não vem falar que eu tô errado Você me ligou E falou Ah, vai lá na loja E dá um grau nas motos Ó, eu deixei a moto pro grau Botei o Dorit O grau que eu falei É passar um paninho Limpar, deixar o bagulho no brilho, xará Ah, você também não explica, amigão Ah, pela mãe E agora? Agora vai ficar assim, mano Vê se a gente consegue vender Ah, vender? Os X-0, nós compras sim Melhor pra eles já Tá sem filtro Ó o honro aqui, né? Dá, bichão Vamos ver Ó Dá um acelheiro Vai, põe ela aí Ó Cê é louco Põe ela na frente, lá Tá maluco, filho Nossa, o Jesus mete o louco, mano Tem que saber muito bem como fala com os caras, velho Dá um grau A próxima vez eu falar pra ele dá um grau Quando eu chegar aqui vai tá dando um grau aqui de moto É complicado Deixa eu pôr esse meu aqui da... Do cliente da Júlia, né, mano? Pra gente poder mexer isso daqui Aí, peraí Vamos ver o que tá acontecendo nela, né, tio? Nossa, me dá uma saudade dessa moto aqui Véio do céu, mano Aí, ó Peraí, devagarzinho Oxe Ô, deixa ela ligada aqui Tentar achar que ela tá falhando algum bagulho, mano Oi Já, já Por que você não veio a pé hoje? Por quê? Ué, achei que você não veio com o som, pá Não, eu... O meu som não se acredita com um gato Sabe aqueles gatos selvagens que vivem no mato? Eita Subiu... Eita, prelo Que isso, mano? Caraca, fumaceiro do bagulho Tudo bom no drift, cê é louco? Cê tá doido Oba O que? O que? Tudo bom com você, seu doutor O que que? Tá falando, velho Pode falar comigo Tudo bom com você Ah, tudo bem Não, 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 não dá pra estar bem Tá tranquilo Que boa Eu quero ir aos seus chapaques aqui É eu É eu É eu É você Que eu sou um rabo, rapaz Ah, é eu aqui, parceiro Poxa, hoje eu tô aqui, tem uma encomenda pra você Opa, pega lá pra nós, por favor Encomenda Ah, chegou, mano Achei que ia chegar só semana que vem, mano Chegou um splotter, meu irmão, do chip 128 Vai lá, ajuda ele lá, mano É bastante coisa, vai lá, vai lá, vai lá Caraca, meu irmão, já vou plotar Minha caminhonete aqui mesmo na oficina, rapaz Sabe o que você joga a caminhonete equipada Pra nós fazermos aqui dentro, mano, deixa eu ver Mano, eu acho que passa aqui, hein, se nós abrir a porta aqui Dá pra nós jogar ela aqui, hein, mano Cê tá doido, mano do céu Aí, ó, pode levar lá na mochada Pega lá também, cê é fergado, hein Põe lá no mocharifado lá, pode lá Deixa eu pegar aqui também, mano, caraca, velho Não acredito que chegou o bagulho, Zé Acho que agora tá Acho que tá melhor, hein Tem que dar uma voltinha nela Vai Rapaz, sei o que você tá fazendo aí no fundo Eita, mano, essa pá é merda, hein, o que tá fazendo aí no fundo, parceiro? Eu fui guardar minha moto lá, agora eu tô tirando ela, ladrão Ei, rapaz, mano Deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer um teste na S1000 Pera aí Vai mexer nela aí, mano Tem que mexer, né, fio Pode, pai, eu vou testar a S1000 aqui, viu Deixa eu, vou, vou, calma aí Você vai querer instalar o bagulho agora, já? Tem, mano, eu ia tentar colocar a Hilux aqui pra dentro Mas não entrou não, mano, a porta não abriu, tá ligado? Mano, mete lá fora, meu Demorou Ah, vai limpando pra mim, faz um favor, quer Vou jogar uma água, bater uma água nela Isso, pra tirar as purezas Depois eu já chego e ainda já coloco o plotter Demorou, vai lá Aí, pera aí, aí Vou testar aqui, viu, mano, já volto Vamos lá, mano, esse abraço tá andando Ó, ó Eita, bagulho Nossa senhora, velho Agora o bagulho tá canhão, hein Tá subindo no cabo, parceiro, as ideias Ó Cê é louco, velho Ó Caraca, mané Vamos dar um chicadão aqui, peraí Ó Nossa Mano, tá forte, velho De acordo mesmo Agora tá Agora ficou bom Já posso pedir pra Júlia vir buscar, né, mano Ó Dá um tapa na embrenha, vamos ver Ó Nossa Mano, o bagulho tá pelo, fi Tá subindo no cabo, tá ligado? Cê é louco Cê é louco Cê é louco, aí sim, já vai Aê, tá com os baldes Vou te ajudar aí, mano Cê é louco, fi Tá pelo demais agora, fi Vou deixar ela aqui no cantinho Que aí a Júlia vem e só busca, tá ligado? Aí o cliente dela acerta lá E depois ela me paga Aê Ai, mano Cê é louco, fi Ficou zero Era apenas o módulo que bateu água E deu uma inoxidada, tá ligado? Não conseguiu dar uma limpadinha Aí começou a reconhecer certinho A filha da mãe ergueu o camarote no... Ó, fi Porque cê ergueu o camarote nessa altura aí, fi Na suspensão Ué Porque tem que, tem que, é Lavar embaixo, pá Não passa um paninho só, meu irmão Caraca Então vai Vamos dar um tapa aí, meu irmão Aê, mano Apertando o Santo Antônio aqui, né, mano Aê Tive que tirar ele, né, mano Poder colocar o plotter Aí quando eu tirei o som Aproveitei e tirei ele, né Mas como já tava no esquema Que isso, mano Cê tá arrumando aí, fi Nossa, velho Você bateu... Quê? Você bateu o carro, fi Ah, parça Foi o seguinte Um mendigo chegou Aê, meu filho Quer esse carro pro seu? Eu falei Eu quero ele Toma aí Me deu a chave Você tá louco Se esse carro for roubado, parceiro Olha aqui, mano Vidro quebrado Traseira batida Nossa Deixa eu pôr ele no cantinho aqui Olha isso aqui Deixa eu ver do lado de cá Nossa, aí Farol quebrado Uma frente batida também Pelo amor de Deus Você não viu nada, hein Não vi nada Eita preula, fi Olha o que chegou aí Caraca Que carro esse é? Sonata, mano Uma zira Caraca As motos, mano Oba Tá bom aí, meu parceiro Tranquilidade? Tranquilo, mano E você na paz? Tranquilinho Aí, pai Te fala Você quer o dono dessa oficina aqui? Isso, é eu mesmo, parceiro Cachorro Tô com essas duas motos aí, ó De drag Eu vou pensar em entrar pro mundo do drag, sabe? Pode crer, mano Nossa, bonita, hein Alongou aqui a parte da balança Da hora É, então E o seguinte é o que, mano? Preciso fazer uns testes aí que eu só montei, tá ligado? E eu não tô muito afim de testar aqui Se tiver que fazer alguma coisa, eu não sei fazer, tá ligado? Pode crer, mano Eu ia saber quanto que fica aí pra você testar as motos pra mim Fazer o orçamento Legalizar tudo Que isso, fi? Mosquitinho, hein, pô? Relaxa Mas você bateu no maluco Sabe, sabe, tipo Então Ele tá afetando Perto de mim, desgrama Tá vendo que eu tô com cliente, rapaz? Ô, mas esse dia, pelo amor de Deus Acho que tem problema esse mundo Não, desculpa aí, mano Foi mal aí Meu cara é doente É... Faz o seguinte, mano É... É... Começa a desmontar aí Tirar as motos aí Fazer os testes, tá ligado? Quanto tempo aí, cachorro? Ah, mano Eu vou te passar o orçamento ainda hoje Ah, demorou, demorou Demorou? Valeu, hein, mano Caraca Asmoltona braga, mano Você quer assinar o confio, irmão? Alguma coisa? Não, por enquanto não, mano Só não quando fizer o orçamento Demorou Mano, pra aqui Ah, isso aí, mano Como que ficou, mano A Hilux, velho Chipito 28, hein, meu irmão Olha a cara de... Do pai aqui, ó Olha lá, rindo aí, ó Cê tá... Cara de tonto Peraí, mano O que cê falou, aí? É engraçado É o cara de bonito Ah, chugou, meu Ficou, mano Ficou da hora esse plot, aí, mano Azulzona Azul bebê Aí, ó Esquece, filho Não, e olha o que cê chegou aqui também, ó Chegou vários plaquetas, filho Aqui, ó Meia Que cê botou isso aqui aqui dentro, mano Você quer queimar o estabelecimento, né? Queimar o estabelecimento, rapaz Tem que me apoiar, tá ligado? Aí, ó Chipito 28, ó É só você que tá se apoiando É, cê que não põe no seu carro Essa adesiva aí Que cê vai ver, viu, parceiro? Eu vou pô, eu vou pô Eu confio Aí, amigo Valeu, certinho aí, hein Obrigado, hein Valeu Ah, peraí, peraí Soltar aqui Calma aí, tem que desengatar Aê, aê Pode ir Valeu, filho Mano, já me ajuda a tirar essas motos aí Que eu já vou testar uma aí, filho Cê é louco, filho Aí, vai acelerando aí, meu irmão Vou ter que tá aqui, ó Aê Beleza Aí, boa, boa Já era Sabe qual é o problema disso daí? O mano mexeu nela Alongou os bagulhos Mexeu no motor Mas não trocou os bicos Ah, eita Não tava alimentando Por isso tava dando É igual tomar banho E não trocar de cueca Cê entende É igual chupinha É, meio que Por isso tava dando Dava falta, tá ligado? A moto não andava, mano Agora acho que vou fazer um teste com ela Agora essa outra ali Tá tranquilo já, pô Essa daí é só um ajuste na ignição Eu vou testar Mas toma cuidado, hein, mano Eita, brilho Vai lá Meu Deus do céu Mas hoje só vai fazer merda Vamos testar essa raiabusa aqui, né, mano Aí, mano Raiabusa de drag, mano Com a balança alongada Eu nunca andei na minha vida, velho Cê tá doido, velho Deve ser diferentão o bagulho, hein Tá devagarzinho aqui, peraí Olha o outro lá fazendo merda Na moto do cliente, mano Ô, tá maluco? Ficou dizendo a moto do cliente aí, tio É que se opineu, né, chupito Cê é louco Rapaz, vai Olha lá, olha lá, olha lá Eita, brilho Olha o caminhão, mano Mete o louco, velho L'amor de Deus Bom, tudo certinho Acho que ninguém vai pegar esses baldes, não, mano Vou fazer um teste nessa raiabusa aqui, fi Ó Eita, brilho Que isso, mano Caraca Deu um acelero, a bagulha Destracionou tudo a traseira dela, mano Vamos ver Vamos ver Ó Nossa senhora Nossa senhora O bagulho ainda é demais, cara Vou ter que jogar na pista Pra testar esse daqui, velho Na moral, velho Vamos ver se é ali, ó Bom que aqui nessa oficina minha Já tá direto aqui na saída da pista, ó Só dá um acelero, ó Agora vai Ó Mano, anda demais bagulho esse aqui, fi Meu Deus do céu Nossa, já tá na reserva, mano Para de acelerar Vamos passar ali no posto Colocar um combustível E aí fica mais suave Agora vai ter que fazer o contorno lá na frente, né, mano Ó Vai meter um contorno aqui, hein Aí, ó Esperar esse carro aqui passar rapidão Porque ela não tá virando o mundo Qual dessa balança estendida aqui, mano Bora vai Ó o fritado Tá prelo Ó o risco do que deixou no chão ali, velho O bagulho distraciona tudo de primeira marcha, velho É muita força Tá doido Ó o risco do que deixou no chão ali, velho Ó o risco do que deixou no chão ali, velho Ó o risco do que deixou no chão ali, velho